Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Mano, a gente tem vídeo todo dia, já. Vídeo delícia. E hoje a gente vai tá abrindo uma caixa do chás barão. Chás e erva, mata e barão, mano. Quando na vida eu pensei que ia abrir um negócio que eu tomo todo dia. Ainda mais ganhado, ganhado, mano. Eles falam, Rafa, a gente viu que tu criou um reels, você ama o chá de hortelã barão. Então, vamos te mandar umas coisinhas. E gente, olha as coisinhas deles. Meu Deus, meu Deus do céu. Mas enfim, não esquece também de me seguir no Instagram, lá vai ter uma fotinho com todos esses produtos aqui. E eu vou tá assim ó, tipo, ô meu Deus. Então gente, cortou e bora pro mais unboxing. Como eu falei pra vocês, a gente tá com esta mega caixa pra abrir. Que o chás e erva, mata e barão mandou pra gente. Eu já peguei meu instrumento, eu não abri. Mano, tá tudo... Tava tudo lacradinho, mas vocês podem ver aqui ó. Fitas e mais fitas. Vamos aqui gente, não esquece de deixar o like nesse vídeo. Pera aí, eu já vou mostrar direito. Só tô abrindo a caixa, ela é muito grande, mano. Ela não enquadra. Gente, veio tipo um presente, coisa maravilhosa. Como é que veio? Veio um negócio com uma cartinha. Eu vou mostrar pra vocês já já. Galera, a caixa primeiramente veio muito bem embalada. E veio com isso aqui ó, pra vocês verem que coisa maravilhosa. Pera aí. Olá, tudo bem? Você gosta de cuidar da sua saúde? A erva mate e chá... A barão, erva mate e chás produz erva mate sem adição de açúcar totalmente natural com alta tecnologia e qualidade. Faz do teu remédio o teu alimento. E teu alimento o teu remédio. Caraca, moleque. Eu no trabalho, eu tomo direto, mano. Veio proteção. Isso aqui é proteção. Veio... Prástico bolha. E agora a gente começa. Mais proteção. Mais... Prástico bolha. Galerinha, a gente tá aqui ó. Não, eu tenho que mostrar isso aqui pra vocês. Pelo amor de Deus. É muita coisa, mano. Tá pesando. Vou derrubar alguma coisa aqui, eu tô até vendo. Gente, vamos lá. Primeiramente, eu ganhei... Não, cadê minha tesoura? Eu ganhei uma cuia, mano. Eu tenho que dizer... Eu avisei, eles falaram... Rafa, você toma... Você toma erva mate. Eu falo, mano, eu sou um gaúcho meio Nutella. Passou uma moto a milhão aqui. Eu sou um gaúcho meio Nutella. Mas eles falaram... Agora você vai tomar chimarrão. Falei que eu não tinha cuia, mano. Eu falei, eu não tenho cuia. Ninguém toma chimarrão aqui. Inclusive, eu vou fazer um vídeo... Mano, fazendo... Experimentando um chimarrão, mano. Vou tentar, né? Eu vou tentar. Não que eu vá conseguir, né? Mas a gente tem tutorial na internet. Aí, consegui. Gente, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Barão do Cotejipe. Mano do céu. Olha que cuia maravilhinda. Tá aqui, ó. Alta qualidade. Arte couro. Caraca, gente. Que linda. Vou deixar aqui do lado, ó. Aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Vou até deixar meio meio aqui de canto. Pra não bater. Eu sou meio desastrado. E agora começa, gente. Eu sou viciado. Tá até aqui, ó. Eles mandaram. Nossa. Eu sinto gosto. Chazinho de hortelã. Chazinho de hortelã, mano. Eu amo esse chá. Eu vou dizer assim, ó. Os chás do barão. Eles são maravilhosos. Gosto. Mas tem uma coisa que eu gosto. Que eu já vou falar pra vocês. Mano, eles mandaram muitos chás. Vou mostrar cada um. Esse aqui é o chá de camomila e ervas. Erva doce e ervas. Esse aqui parece ser muito bom. Chá de limão. E gengibre com sabor de mel. Caraca, mano. Deixa eu... Vou acumular aqui, ó. Vai ser a torre dos negócios. Gente, esse aqui eu tô muito curioso. Na moral. Esse é o chá de morango com chocolate. Você tá maluco, mano. Eu já tô curioso. Chá verde com abacaxi hortelã. Inclusive, esse aqui é pra tomar gelado também, mano. Falaram que era pra tomar gelado também. Deve ser uma maravilha, mano. Você tá maluco. Agora no inverno aqui, gente. Olha. E sem contar que o chá de barão tem... Aqui no sul tem em qualquer loja, né? Você vai em qualquer loja e tem chá de barão. Erava doce, chá de maçã, cravo e canela. Olha isso. Tá formando. Tá formando. Bem que vai tampar a cuia, né? Tem aqui, ó. Mano, pensei que tinha acabado. Não tem chá misto de laranja com mel. E chá pós-refeição. Esse pós-refeição eu tenho no trabalho, mano. É muito bom. Esse aqui eu não provei. Vamos botar aqui, ó. Garai. A gente tem o último chá, pelo que eu vi aqui. Que é o chá de cideira. É um dos chás que eu adoro. Vem ver esta coisa linda de chá daqui. A gente tem... Olha, natural, saudável e delicioso. Maçã cica crocante com canela. Mano, nunca comi isso aqui. Nunca. É tipo um salgadinho. Caraca, mano. E dá pra usar pra fazer cuca de maçã desidratada, ó. Tem receita ainda. Minha avó vai ficar louca, mano. A gente ganhou a cuia. E, obviamente, a gente ganhou por inox. É um negocinho pra gente... Pra gente... A bomba que eles chamam, né. Inclusive, olha o detalhezinho ali, ó. Barão. Que isso, moleque. Deixa eu botar aqui pra frente. A minha cuia, mano. Tudo que eu ganhei tá aqui, gente. Olha isso. E não podia faltar... Pera aí. Mais um... Um acessório, né. Pra gente fazer a nossa erva mate. Você tá aí moída da grossa. Aqui as erva mates que ele tem, mano. Beleza. Gostei. Gostei, mano. Isso aqui é pra gente fazer assim, ó. Bota a erva. Vira pra ficar no negocinho. Daí a gente bota a bomba. E aqui, ó. Eu só não tenho uma térmica, eu acho. Mas, enfim. Isso eu consigo ajeitar aqui, mano. Eu consigo ajeitar. A gente ganhou. A tradição... Erva mate tradicional, mano. Chimarrão sem adição de açúcar. Ó. Sem adição de açúcar, mano. É a vaco. É o negócio é feito a vaco. Olha isso. Caraca. Olha isso, mano. Deixa aqui. A gente ganhou outra erva mate. Cadê? Ó. Produto nativo, mano. Sem adição de açúcar. É legal, né. Mais cor. A primeira embalagem é a vaco. Mano. Olha isso também. Que doideira, mano. Que doideira. O tradicional, esse é o produto nativo. Tem dois aqui, ó. Tradiciones e o produto nativo. E a gente ganhou um que eu já gostei. Já gostei. Composto de erva mate com chás. Esse aqui eu vou gostar, mano. Coisa mais docinha, mais legal. Caraca, mano. Olha isso. Esse aqui deve ser maravilhoso. Cara, esse aqui deve ser maravilhoso, gente. Eu já me interessei nesse aqui. Olha isso. Folhas e outras partes de ramos de erva mate. Beleza. Tem erva doce. E camomila, gente. Caralho. Ele não tem, obviamente, não contém glúten. E o barão do Cotegipe é desde 1951. Tá tudo ali. Cara, as embalagens são maravilhosas. Eu ganhei muita coisa aqui. Vocês estão vendo. Mais uma vez, obrigado pra eles. Porque eles me enviaram um monte de coisa aqui. E, enfim. Eu sou fã do chá. Eu vou conhecer o mundo dos gaúchos mesmo, né, mano. Vou deixar de ser um telinha que não toma, mano. Vou tomar. Vou gravar um vídeo especial. Eu provando erva mate do barão. Então baixe aí no canal. Já se inscreve aí. Enfim, obrigado o barão, mano. Sempre que quiser me enviar, eu aceito, mano. Eu aceito erva aqui. Se tiver outro tipo de erva mais doce. Esse aqui eu vi que é doce, mano. Tem um chazinho de... Hum, camomila. Eu vou começar por esse aqui, ó. Eu acho que eu vou preparar os dois. Mas eu vou começar com esse aqui. Porque esse aqui tem chá. E talvez eu goste. Então, não é talvez eu goste. Eu com certeza vou gostar desse aqui que tem chá. Erva doce e camomila. Então vai ficar assim, ó. Uma maravilha. E só pra consar, eu tomo chimarrão só quando eu vou pra minha tia. A tia Neka. A minha madrinha, né. A tia Sinara. Caleção pra elas. E lá elas tomam direto. Tomam direto. Eu tomo com elas lá. Mas como eu não vejo muito elas. E aqui em casa ninguém tem o costume. Eu não tomo chimarrão, né. Mas agora que eu ganhei o kitzinho, mano. Eu ganhei a bomba. Assim, ó. Eu tô me sentindo, mano. Pessoal, abrindo parênteses, mano. Vocês estão vendo uma montanha de chimarrão aqui. De ervas, de chás. De, mano. Peraí, peraí. Eu ganhei uma bombinha, mano. Eu tenho que mostrar pra vocês todos os produtos aqui, ó. Que eu ganhei. Pra tomar um chimarrãozinho. Vai sair no canal. Então fica ligadinho. Mas eu tô aqui no site oficial do Barão do Cotegipe, né. Como eu gosto de falar. Eu falo chá do Barão. Erva mate Barão. É mais fácil. Eu gosto assim. Enfim, galera. Primeiramente, tem frete pra tudo Brasil. Aqui no sul, qualquer lugar você vai achar chá Barão. Porque aqui, mano, é maravilhoso. Os chás são todos aqui na minha frente. Vocês, eu acho, não tão vendo aqui, ó. Mas eu abri um por um, né. Cês viram? Tem uma montanha na minha frente. Enfim. Tem aqui, ó. Experimento gelado. Chá mate. Isso aqui, mano. Deve ser maravilhoso. Pode me enviar, Barão. Pode me enviar esses aqui gelados. Esse chá mate. E esse aqui, gostinho de novidade no ar. Isso aqui eu queria provar. Aqui, ó. Fica a dica. Fica a dica. Chá branco. Cara, parece muito bom isso. Pra tomar, tipo, iced tea. Caraca, moleque. Enfim. Eu já tô animado aqui, ó. Tem... Olha! Eu ganhei a tradicional. Ganhei essa aqui, ó. Essa aqui eu ganhei. Ou é diferente. Não, essa é cuia de nox. A minha é cuia normal. Essa é de nox. Eu já... Eu já vou... Já vou ver os negócios aqui, ó. Mano, esse tem muita coisa legal. Esse tem vários tipos de produto, mano. Erba mate. Moída da grossa. Cê tá maluco. E erba mate, tipo uruguai. Essa aqui é a que a gente ganhou, né? A gente ganhou aqui, ó. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Essa que a gente ganhou. A gente ganhou três tipos de erba mate, né? Vou pesquisar aqui, ó. Erba mate primeiro. Erba mate. Que a gente, né? Ganhou um monte de coisa. Tem tipo uruguai. Essa aqui eu não sei. Orgânica. A gente ganhou um orgânico aqui, ó. Não, a gente ganhou produto nativo. Que é esse aqui, ó. Mano, cadê, ó? Erba mate moída da grossa. Será que tem com adição de açúcar? Fiquei... Fiquei... Mais ou menos, né? Fiquei pensativo agora. Erba mate composta a tradicional, tipo argentina. Com chás. Essas daqui, ó. Essas daqui me chamam a atenção. Mano. Com chás. Chás selecionados. Hum, essa aqui tem até abacaxi. Essa aqui com menta. Barão, pode me enviar. Tipo essa aqui, ó. Eu tenho certeza que eu vou tomar muito. Porque essa aqui tem chazinho. Essa aqui, ó. Tem o quê? Erba mate. Erva doce. E camomila. Aí tem cidreira. Mano, eu amo cidreira também. Eu vou tomar mais esses chás, mano. Eu já tô pedindo, né? Desculpa aí. Desculpa aí, mano. Desculpa aí, mas eu sou assim. Esse aqui eu já falei. Caraca. Esse aqui, mano. Já dá até pra ver, ó. O que ele tem aqui, ó. Vamos ver. Composto de chás selecionados. Hortelã. Boldo. Camomila. Carqueja. Erva doce. Funcho. Chá verde. Abacaxi. Caraca, mano. O abacaxi deve dar um gostinho muito bom, mano. Você tá maluco. E galera, esse tem muito, muito tipo. Vocês viram aí. Perfeição. Mano, o de hortelã eu amo. Esse chá preto eu nunca tomei. Gengibre e mel. Eu não lembro se eu tomei. A gente recebeu aqui cidreira. A gente recebeu vários sabores aqui, ó. Laranja com mel que eu nunca tomei. Eu tô louco pra experimentar. E o mais curioso é o morango com chocolate, mano. Mas tem vários aqui, ó. Maçã, abacaxi, cravo e canel. Nunca tomei na minha vida isso aqui. O que mais que tem? Tem cidreira, camomila. Esse aí são top, mano. Isso aqui, chá terra cura. Isso aqui eu nunca vi, mano. Na moral. Circula bem. Isso aqui é novidade pra mim, hein. Isso aqui é novidade. O que mais? Tem vários, tem vários, mano. Esse aqui também é legal, ó. Cidreira, abacaxi, canela e cravo. E o chá branco, mano. Eu fiquei em dúvida com esse lançamento. Cadê, cadê? Sugestão de preparo. Coloca um sachê barão, uma xícara de chá e enche de água bem quente. O chá branco é produzido a partir das folhas novas e brotos de camélia sinelis. A parte mais nobre da planta, que são... Eita, o bagulho, por isso que é... Olha isso, mano. É nobre. Eita, eita, eita. Esse aqui dá pra tomar gelado, mano. Eu tô curioso. Barão. Barão. É nóis, barão. Já entendeu. Aqui, ó. A piscadela, ó. A piscadela. Mais uma vez, obrigado. Não esquece de seguir eles nas redes sociais. E, mano, tem tudo pra vender isso aqui. Vocês viram aí, né? Que eu mostrei. Então não esquece. Deixa o like. Me segue no Instagram também. Arroba Rafa Nunes que vai ter uma fotinho com tudo assim fazendo... Então, gente, valeu, falou e fui.